Fala pessoal, beleza? Ney Ribeiro. Hoje eu vou estar mostrando aqui como atualizar o firmware aí da caixa Norton Russa, tá? Vou aproveitar a oportunidade aí que um cliente meu adquiriu o equipamento lá, tá? Pra utilizar com um encoder de 2.500 pulsos, né? Mas o encoder que ele comprou veio com problema, tá? E agora ele vai estar adquirindo lá o encoder de 2.000 pulsos e aí precisa refazer todos os cálculos no software aí pra poder o equipamento funcionar 100% lá, tá? Então eu tô aqui com a calculadora desenvolvida pelo nosso amigo lá, Vitor, né? Do oficina de apartamento. Eu tenho utilizado bastante essa calculadora dele, por isso que eu deixo aqui o logo dele, nunca tiro os créditos de quem fez o serviço, né? O trabalho, tá? Valeu, Vitor. Muito obrigado aí pela excelente planilha aqui de cálculos pra caixa Norton Russa, ok? Então basicamente a gente abre aqui a nossa calculadora, tá? Pra começar a colocar as informações, tá? Aqui a gente vai preencher as células que estão em amarelo, tá? Nessa primeira tabelinha aqui, ó. Então aqui eu vou colocar o encoder, a nova resolução do encoder que ele vai estar utilizando lá, tá? 2.000 que é o caso, tá? Percebe que aqui embaixo em parâmetros do firmware, quando eu mudar isso, vai mudar alguma coisa aqui, ó. Mudou algumas coisas, tá? O passo do fuso dele lá, ele já me informou, tá? Era esse mesmo. Nesse momento aqui, só isso que vai mudar a resolução do encoder, tá? Mas quando a gente muda a resolução do encoder, muda também toda essa tabela de roscas e cones aqui, ó. Vamos observar. Vou colocar aqui 2.500 e vou lá pra roscas e cones. Vamos olhar só essa primeira linha aqui, ó. 75, 050, 0, 025, tá? Vamos olhar pra essa primeira linha, tá? Agora eu vou lá mudar de novo pra 2.000 e vamos lá. 60, 0, 40, tá vendo? Então muda tudo isso, ó. Mudou a resolução do encoder, muda tudo isso. E isso tudo a gente precisa colocar lá no firmware pra carregar no microcontrolador, beleza? Então voltando aqui pra calculadora, tá? Nesse momento aqui, a única coisa que ele tá alterando é a resolução do encoder. Então eu coloco aqui a resolução, né? Passo do fuso X e passo do fuso Z, ele já me informou, tá? Quais são os passos que eu vou colocar? O torno dele lá é um BVB 25L, ok? Depois tem micro passo do motor X e micro passo do motor Z. Aqui tá definido 800, por quê? Porque ele vai trabalhar com o driver a 400 micro passos, porém ele tá trabalhando com uma redução de 2 pra 1 em ambos os eixos, tá? Então eu preciso considerar isso aqui, ó. Pra dar uma volta no fuso dele, eu preciso mandar 800 pulsos no driver, ok? Aqui é RPM do motor, tá? Isso aqui é um valor que a gente pode ir testando pra ver até quanto seu motor aguenta de velocidade, tá? Eu trabalho com o BV20L ou BVB25 com essa velocidade aqui, tá? Já testei em ambos, funciona perfeitamente, mas dependendo do seu motor de passo, pode experimentar alterar essa rotação aqui, tá? A mais abaixo aqui nós temos a folga real do eixo X e a folga real do eixo Z, tá? Pra ambas eu tenho vídeo no canal aí mostrando como fazer a medição real, ok? E esse valor aqui eu deixo desse jeito, por quê? Porque é praticamente o avanço sincronizado que ele dá aqui, ó. Tá? De ambos os motores, tá? Então eu deixo a menor profundidade de rosca, é... 0,025. Beleza? Dá 2 centésimos aqui, a menor profundidade, mas ele faz o cálculo baseado no número de passos e na rosca, é... que foi informada lá, tá bom? Aqui ele me mostra a precisão que vai ficar, os movimentos, né? E aqui embaixo ele me dá os parâmetros que eu vou ter que colocar lá no software, ó. Tá? Então aqui eu informo o que é que vai entrar, né? De informação e aqui ele me dá o que tá saindo de informação pra colocar lá no software, no primeiro bloco do firmware, tá? E também me dá aqui a tabela atualizada de códigos de roscas e cones, tá? Beleza? Então nós estamos aqui com o arquivo da calculadora editado, eu vou salvar ele aqui nessa versão já, e aí vou tá abrindo aqui o firmware que foi carregado no equipamento a primeira vez, tá? Então, ó, aqui, ó, encoder line per revolution, que é a primeira... o primeiro parâmetro que tem aqui, ó, PPR do encoder 2000, vou dividir a tela aqui, pra ficar fácil pra gente enxergar os dois, tá? PPR do encoder 2000, tá aqui, ó, já informei aqui, tá? É... revolução do motor de passo, 200 pulsos, porque é o padrão do motor de passo de 1,8 grau, tá? Aqui, eu tenho o passo do eixo Z, o passo do eixo Z aqui, tá definido 300, porque ele é 3, 3 milímetros, tá? Então, é o valor, é... 3 mil, que seria em milésimo de milímetro, dividido por 10, tá? A gente informa aqui 300, tá? Micro passo do eixo Z é 200, que é o multiplicador, motor, como aqui a gente informou que é 800, eu preciso fazer, casar essa informação aqui, então eu informo a resolução do motor vezes 4, ok? O motor do eixo X, a revolução do motor do eixo X, mesma coisa do Z aqui em cima, a gente faz aqui embaixo também, é um motor padrão de 1,8 grau, então 200 pulsos por revolução, tá? É... aqui, ó, ó, screw X, é o passo do motor do... o passo do fuso do eixo X, tá? O fuso do eixo X dele aqui é 2 milímetros de passo, então eu informo aqui 200, ok? E os demais parâmetros daqui pra baixo, a gente vai pegar lá da tabelinha, tá? Então, ó, rebound do X e rebound do Z são as folgas, ele me dá aqui, baseado na informação que eu coloquei aqui nessa primeira tabela, folga real do eixo X, eu defini 0,33, ele me faz um cálculo e me mostra aqui, ó, rebound X mais 20%, 158, folga real do eixo Z, 163, né? Pulsos, tá? É... e aí tem outros parâmetros aqui, ó, aceleração, né? Third acceleration, tá 60, não mudou, o feed acceleration, esse nem tem na tabela, então eu deixo desse jeito, não mexo, tá? O minimum feed, ele tá mostrando aqui, na versão anterior do software, ele mostrava 4, agora ele tá mostrando 3, tá? Então, eu vou alterar aqui pra 3, maximum feed, tá 20 aqui, ele mantém 20, tá? Mesma coisa, minimum feed 40, minimum feed agora atualizado é 30, então eu preciso atualizar aqui também, ó, máximo a feed, na versão anterior tá 73, e na versão atual recalculada 73 também, então continua a mesma coisa, tá? E maximum a feed, é isso aí, tá 73, beleza? Esses outros aqui, ó, excess lag, pass finish, esses daqui eu não altero, tá? Esse pass finish aqui é o default de quantas vezes ele vai dar um passe de acabamento, isso pode ser alterado lá na própria IHM do do controlador, tá bom? E é isso, tá? Aqui embaixo tem outro parâmetro que vem do software também, ó, o max rapid motion, é o último parâmetro que tem aqui embaixo, 84, tá? Ele, ele se altera em função do RPM definido no motor, então por exemplo, ó, eu vou alterar aqui, vou colocar, por exemplo, 330 RPM, aí o max rapid motion aqui, ó, ele caiu na verdade, só que outros parâmetros foram alterados também, tá? Esse parâmetro, ele tá vinculado a um outro parâmetro, que a soma deles dois não pode dar mais que 255, por isso que ele caiu em vez de aumentar, tá bom? Mas basicamente nessa primeira etapa é isso, tá? Nesses demais parâmetros aqui a gente não altera nada, beleza? E aí a gente vai já pra tabela de cones, tá? Aqui na calculadora, a gente vai vir aqui na guia roscas e cones, né? Código roscas e cones, e vamos fazer o seguinte, ó, como aqui no firmware as linhas de programação de cone vem primeiro do que as de roscas, nós vamos alterar primeiro os cones, tá? Na calculadora, a gente vai avaliar o seguinte, ó, pra alterar os cones, eu vou olhar nessa pequena tabela aqui, ó, até qual grau ele faz, tá? Então, a partir do vermelho ele já não faz mais, ele faz do primeiro, que é oito graus, até os cinquenta graus aqui, ó, tá? Então, verde e amarelo, ele faz, o verde ele faz com perfeição, o amarelo ele faz satisfatório, o vermelho ele não faz, tá? Essa é a regra do... tá aqui, ó, legenda de cores, tá? Então, eu só vou trazer pra... pro... pro... pro firma aqui, a tabela de cones até cinquenta graus, tá? Ele gera mais do que isso, mas a gente vai excluir o restante, tá bom? Aí a gente vem aqui, ó, na tabela de roscas e cones, eu vou copiar tudo isso aqui, ó, vou ver até a última linha, né? Selecionei até aqui e dou um Ctrl C, tá? Agora aqui, eu vou selecionar toda a tabela de... de programação de cone, até onde fecha essa chave, tá? E vou dar um Ctrl V agora, ó, beleza? Aí eu trouxe pra cá, mas percebe que os cones em grau agora vieram até sessenta e cinco, e aí eu não me interessa porque ele não faz acima de cinquenta graus, então eu só venho aqui, ó, e excluo essas linhas aqui, dou um delete aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer, é... como a maioria dos graus que eu vou utilizar pra fazer cone são esses aqui, eu dou um Ctrl X aqui, tá? E organizo eles no início da tabela aqui, ó. Posso organizar eles aqui no início, tá? Então quando eu colocar... é... quando eu carregar ele no software, ou quando eu carregar o firmware no controlador, os graus aqui de oito a cinquenta vão vir primeiro, tá? Ah, posso colocar um grau específico aqui? pode, por exemplo, ó, oito, dez, vinte, trinta... Ah, eu quero colocar quinze graus, que é um grau que eu vou usar, tá? Posso colocar? Pode colocar? Como é que eu faço pra adicionar, é... um grau aqui específico? Então a gente volta aqui na calculadora, tá? E aqui eu tenho cone em graus aqui, ó. Eu vou definir o grau que eu quero aqui, por exemplo, quinze graus, doze graus, ó. Ele vai me dar o que eu tenho que colocar lá dentro desse... dessa célula, tá? Então, por exemplo, vamos adicionar naquela tabela ali, o cone quinze graus, tá? Quinze graus, ok? É... agora, eu vou selecionar essa célula, vou dar um copiar aqui, tá? E vou escolher uma outra célula qualquer aqui, e vou dar um colar especial, somente valores, ó. Tá? Por quê? Porque aqui eu tô... aqui dentro eu tenho fórmula, e aqui eu tenho valores, tá? Agora eu pego aqui dentro e colo e copio todo esse texto aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó, depois do dez graus, coloco o cone de quinze graus, tá? Então agora eu tenho oito, dez, quinze, vinte, trinta, quarenta e cinco, cinquenta, eu posso colocar qualquer valor entre esses cones aqui, tá? Só não vou colocar valor maior de cinquenta, porque o equipamento não faz, mas valores aí, entre um e cinquenta graus aqui, qualquer valor posso colocar, tá? Beleza? Passo de rosca, mesma coisa, tá? Se eu quiser adicionar um passo de rosca, é... em milímetro ou polegada, um passo especial, por exemplo, outro dia, um cliente meu perguntou se o equipamento fazia rosca, é... em polegada de onze ponto cinco fios por polegada, tá? É... a gente vai avaliar aqui, que o equipamento não tem essa rosca em polegadas aqui, ó, tá? Ele tem dezoito, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete... Ó, ele tem dez e doze aqui, não tem nenhuma rosca aqui no meio, entre dez e doze, tá? Mas existe uma rosca, é... em polegada especial, é uma rosca hidráulica, se não me engano, tá? É... que ele comentou lá que é onze ponto cinco fios por polegada, tá? Aí eu quero adicionar uma rosca especial, então, uma rosca em polegada, é só vir aqui e colocar onze ponto cinco, ela dá o valor aqui, ó, tá? Dá o valor, calcula todo o RPM e tudo mais, tá? E ela vai mostrar exatamente isso, onze ponto cinco fios. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar esse valor aqui, vou copiar, colocar uma célula aqui, colar somente valores, colar valores, tá? Agora eu pego esses valores aqui, ó, e aí eu vou colocar lá, tá? Mas eu não transportei ainda pro firmware o código roscas e cones, então vou fazer isso agora. Eu vou selecionar aqui na primeira linha de roscas, é... de roscas, né, milímetro e polegada, vou vir até aqui embaixo, vou copiar, volto aqui pro firmware e vou selecionar desde aqui da fórmula constante roscas e cones até a chave que fecha, e aí eu vou dar um CTRL V aqui, beleza? Aí trouxe todos os valores agora pra cá, tá? Percebe que entre a rosca doze e dez fios, eu não tenho ainda a rosca de onze e meia polegada, tá? Então eu abro uma linha aqui no meio, venho aqui na calculadora individual, tá? Seleciono essa linha aqui a rosca onze ponto cinco fios, dou um CTRL C aqui, e aí nessa linha eu dou um CTRL V, tá? E aí ela trouxe pra cá agora uma rosca onze ponto cinco TPI. Beleza? Então existe agora uma rosca especial aqui, ó. Ok? Então basicamente é isso que precisa fazer pra atualizar o firmware, tá? Na parte da calculadora agora, nós já finalizamos, tá? Eu vou salvar a calculadora desse jeito aqui, tá? Eu sempre fico com uma cópia salva de todos os clientes aqui, né, cada caixa Norton Rússia que eu vendo, eu fico com uma cópia salva, tá? Eu envio cópia desse material pro cliente também, pra ele fazer a atualização de firmware lá no equipamento dele, eu dou suporte pra fazer essa atualização, tá? Então isso não é um problema, pra gente aqui é tranquilo, tá? E agora sim a gente vai partir pra atualização do firmware de fato, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui agora no PC, vou desmontar aqui o equipamento, né, só pra gente fazer uma simulação, tá? Nessa maneira que ele ficou configurado, dá pra testar inclusive no meu torno lá, porque o meu encoder também tem dois mil pulsos, tá? Então eu vou carregar no equipamento que eu tenho pronto aqui, já montado, aí eu já vou testar se tá tudo funcionando, e aí eu tenho certeza de que quando ele colocar no torno dele lá, vai ficar tudo cem por cento também. Beleza? Vamos lá, então. Bom, pessoal, tô aqui com o equipamento que eu tenho montado aqui, tá? Esse equipamento tá... Foi recém fabricado, tá? Então pra fazer A atualização do firmware, né? Aqui tá a construção do equipamento, como vocês podem ver, tá? Eu preciso tirar a plaquinha daqui, tá? Porque a porta USB dela fica aqui, e a corrente da USB, não tem... A corrente, né, padrão da porta USB, não tem capacidade de suprir esse circuito com todos os... Os... Equipamentos, né, os resistores, tudo que tem conectado a esse circuito, tá? Então, basicamente, o que eu faço é... Eu tiro aqui o display, tá? Pra facilitar o acesso ao microcontrolador, eu viro ele aqui assim, ó, puxo o cabinho pro lado, e aí eu consigo... Né? Com cuidado aqui, ó... Desconectar o microcontrolador da placa, tá? Fazer com a mão é um pouco chato, mas dá também. Então, basicamente, tá assim, ó. O microcontrolador, ele é encaixado, dessa forma aqui, né, na placa. Beleza? Então, agora eu tirei aqui o microcontrolador, tá bom? Aqui tá o equipamento. Olha o padrão aí de construção pra vocês entenderem, tá? Chave rotativa, botões de aço inox, tá? O display, né? Isso aqui é... O painel aqui é usinado na minha routerzinha, CNC, então sempre sai com bastante precisão a... A montagem desse equipamento, tá? É sempre num padrãozinho assim. Se desmontar dois equipamentos desse e colocar um do lado do outro, vocês vão ver que é exatamente igual, tá? Então aqui a gente vai trazer o microcontrolador agora. Eu já tenho um cabinho USB aqui. Eu vou plugar esse cabinho USB aqui na minha plaquinha. Já ligou, tá? Deixar ele aqui quietinho. E agora eu vou escolher aqui no meu software, já que eu terminei a edição, eu vou escolher aqui, ó. Qual é a minha placa, tá? Tá? No caso aqui, ó. Posso... Se não tiver nada aqui, eu posso escolher aqui, ó. Mega. 2560. Tá? E a porta. Aqui no meu ele tá conectado na porta 5, né? Na CON5. Se você não tiver certeza ainda de qual porta está conectado o seu microcontrolador, você pode fazer o seguinte. No seu gerenciador aqui, ó. Este computador. Propriedades. Aí você vai abrir aqui, ó. Gerenciador de dispositivos. Tá? E assim que abrir o gerenciador de dispositivo, em porta COM, vai mostrar onde tá o CH340, tá? No meu caso aqui, ele tá na porta CON5. Tá bom? Voltando aqui então pro Arduino, né? O que eu vou fazer? Escolher a placa e ter certeza de que ela está conectada na CON5. Estando tudo conectado, é só fazer o upload aqui, ó. Ele começa a carregar. Tá compilando. E agora a gente vai ver aqui na placa, os LEDs de TXRX aqui piscando, recebendo dados. Tá fazendo o upload. Já carregou. Já está carregado, tá bom? Beleza, ó. Terminou de carregar. E agora eu monto ele de volta no nosso controlador, tá? Então eu vou desconectar aqui da porta USB. Um pouquinho chato, mas... E vou montar ele aqui novamente. Tá? Sempre com o maior cuidado. Na hora de encaixar aqui o meu controlador, ter certeza, né, de que os pinos estão corretos aqui, tá? É possível montar ele aqui com o pino pra fora? É possível. Igual eu tô fazendo aqui, inclusive, tá? Então, ó. Tem que ter o maior cuidado, o máximo cuidado pra ter certeza que ele tá corretamente posicionado e encaixado ali. Quando ele tiver corretamente encaixado, é só apertar ele contra a placa aqui, tá? E aí pegar o conector do display e plugar ele aqui novamente. É uma construção bem feita, né, do equipamento, mas requer certos cuidados quando a gente estiver fazendo esse trabalho aqui, né? Especialmente pra não estourar nenhum tipo de solda aqui nos controles, né? E agora nós já temos aqui o equipamento carregado. Agora eu vou plugar aqui uma fonte. Um pouco perdoa aqui a bagunça, mas... Ó, pluguei uma fonte aqui de novo e vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar de novo, porque tava... O brilho aqui tava... Mal ajustado, não deu pra ver a inicialização. BVB25L montado por NR-Eletro, tá? E aqui nós temos a tela inicial. Aqui ele tá indo até 70 milímetros por minuto de avanço máximo. Esse parâmetro, ele é alterado em função daquele RPM que a gente colocou lá, né? Que eu coloquei máximo 220, tá? Mas está tudo funcionando. Agora vamos olhar aqui na tabela de rosca e avaliar quais são as roscas disponíveis aqui, ó. Pra esse equipamento aqui em milímetro, eu deixei até a rosca passo 8 milímetros. Agora vamos pra rosca TPI. Vamos ver se a rosca 11,5 fio, ela vai tá aqui, ó. É a próxima. 11,5. Ela comeu o TPI aqui no final, tá? Mas ele... Ele faz, tá? É porque ele define começar daqui pra cá a rosca e por isso que ele comeu o Wii aqui, mas ele faz. E o resto vai normal. Tá bom? É... Cones agora, ó. Cones. É... Aqui tá 8 graus. Eu vou apertar aqui, ó. No meio. Então, agora eu navego em menu de cone por aqui, ó. 10, ó. 15 graus tá aqui, ó. Tá bom? Então, toda a função dele tá tudo funcionando aqui, tá? Na bancada. Colocando aqui em avanço mínimo por minuto, ele tá no modo manual aqui, tá? Se eu jogar pra externo, ele vai falar definir limites. E mesma coisa se eu jogar pro modo interno aqui, definir limites também, tá? Todos os botões de limite estão funcionando perfeitamente, tá? Potencial de velocidade tá funcionando. E aqui também, todos os botões, ó. Incrementa avanço, decrementa avanço, incrementa passo, decrementa passo, seleção. Aqui é realizado o modo divisor, tá? O modo divisor fica na função avanço milímetro por minuto, tá? Se tiver um encoder conectado aqui, ó. Eu vou girar esse encoder e ele vai mostrar o valor do ângulo que tá aqui, tá bom? E aí função de rosca, cone interno, cone externo, esboço de esfera e função tacômetro, beleza? Eu vou fechar esse equipamento agora e vou levar ele lá no meu torno pra avaliar se ele está funcionando 100%, tá bom? Bom, pessoal, já conectei ele aqui no meu torno, tá? Meu equipamento que eu uso dia a dia tá aqui, ó, tá? Tá aqui, esse aqui foi produzido julho do ano passado. Foi julho do ano passado, tá? Eu tinha um outro, né? Eu usava aquele com a placa original, aí depois eu montei um com a minha placa, que eu tô usando até hoje, e aí todos os outros eu testo aqui, tá? Então eu vou ligar ele aqui agora, ó, o BVB25L, tá? Beleza, eu vou deixar ele sem acionar eixo aqui, vou deixar ele enable. Ele tá em avanço milímetro por minuto, tá? Eu vou atracar meu eixo aqui, ó, e vou avaliar na minha chave monocomando se ele tá funcionando. Ó, tá funcionando, deslocamento normal, agora deslocamento rápido. Beleza, no outro sentido, voltando pra trás, deslocamento rápido. Beleza, agora solta aqui, pra frente e pra trás. Rápido. E pra frente rápido. Então, avanço em manual tá tudo ok, tá? Gerador de pulso, vamos testar a função gerador de pulso aqui, ó. Então agora eu vou ligar o eixo X, vou deixar aqui em vezes 1, tá? E aí eu vou gerando pulso aqui, ó. Em ambos os sentidos, funcionando perfeitamente. Agora eu vou ligar o eixo Z, tá? Eixo Z, já é um pouco mais difícil de ver, mas tá, porque é mais lerdo. Ou, voltando pra frente aqui. Também tá funcionando normal, tá? Vezes 10, agora eu joguei na escala de vezes 10. Tá funcionando. E vezes 10 do eixo X, também funciona. Beleza? Então, gerador de pulso, avanço manual, tudo funcionando. Tá? Agora eu vou fazer... É... Definir... Posições aqui, ó. Vou zerar as duas posições. Esse aqui é meu eixo... Meu zero dos dois eixos, tá? Vou definir que esse aqui é meu limite. Limite inferior, tá? Esse aqui é meu limite. Travei o limite. Vou avançar um pouco, ó. Vou avançando aqui o Z. Vou avançar ele... 10 e 53. Vou definir que esse aqui é meu próximo limite. Tá? Vou avançar um pouco mais, ó. 15. 15.63. Vou definir que esse aqui é meu limite. Tá? E agora eu vou... Navegar entre os limites aqui. Parou. No... 1 centésimo aqui. 15.63. Então, tá respeitando os limites. Tudo certinho, tá? Respeitem ambos os eixos. Então, beleza. Agora já vamos logo pra uma função de rosca aqui, ó. Já tô com os limites ajustados, só que agora eu não tô no zero. Eu tô lá no 15 e pouco. Então, eu vou voltar pro zero. Zero. Tá? Agora eu vou fazer rosca. Vou colocar... Função de rosca. Vou definir uma rosca aqui. Eu gosto sempre de testar com a rosca 1,5. Que é rápido. 8 passes, ó. Eu posso alternar a quantidade de passes aqui que eu tenho? Posso, ó. Se eu quiser fazer mais. Material mais duro, eu faço mais vezes. Material mais mole, menos vezes, tá? Aí é coisa que a gente precisa ir testando pra avaliar em cada material. Bom, vou colocar ela no default. Tá? Ela me sugere aqui que é a máxima rotação pra esse passe de rosca 440p. Aí eu dou um ok. Pass de acabamento, ela me pergunta 1. Eu posso alternar isso aqui, ó. Aumentar, tá? Mas o mínimo é 1, tá? Não deixa... Não faz menos que 1. E aí eu dou um ok. Ela tá pronta. Eu posso zerar os dois aqui, ó. Tá? Beleza? E coloco aqui de novo. Tá? Pra gente começar a fazer rosca. Agora a fazer rosca, eu vou colocar no modo externo, automático. Vou colocar no modo externo, automático. Vou ligar o meu torno. Tá com a rotação muito alta aqui, ó. 600 RPM. Eu vou deixar aqui metade, 200 RPM. Pode ser até mal um pouco, vai. Vamos colocar 300 RPM. Tá? Pra ver se vai ter algum problema, tá? E agora, ó. Eu só vim aqui jogar o monocomando pra frente. Aí ele começa a fazer a rosca, tá? Não tô fazendo rosca aqui, mas só a simulação de que vai tá tudo funcionando, tá? Ó. Avança mais um. Passo. Ó. O de baixo é o eixo X, tá? Ó. 18 e 28. Tá negativo ali. Então depois ele vai diminuir esse valor, ó. No próximo passo, ó. Ó lá. Dois décimos praticamente, pra finalidade. 24 centésimos. Ele vai diminuir também. No próximo. Aqui a gente consegue ver, ó. Quantos passos estão faltando pra acabar aqui, ó. Tá? Falta dois passos, tá? Falta. Fazer rosca. Um milímetro e meio com a placa 330 RPM. Não é qualquer torno que faz, não. Tá? Agora, ó. Vai terminar. Operação concluída. Finish, tá? Aí, pra voltar pro menu inicial ali, é só jogar a chave monocomando pro meio de novo. Joga ela aqui pro meio. Ele volta pro menu inicial aí de novo. Tá? Então, esse firmware que eu carreguei nesse equipamento aqui, tá 100% funcional. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tá? Espero que esse vídeo ajude aí, né? Ao pessoal entender como fazer a atualização de firmware da caixa Norton Rousse. Tá bom? De qualquer maneira, eu sigo sempre à disposição aí, né? Dos meus clientes e, inclusive, dos amigos aí do YouTube, né? Na eventualidade de alguma dúvida aí, né? Eu posso ajudar no que eu conseguir aqui. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Tá? Compartilha o vídeo com seus amigos aí. Beleza? E eu deixo a todos meu grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.